Valeu! Uma salva de palmas aí pra galera, ó, vídeo muito legal, a toda a produção, a galera que fez, parabéns, bem legal. Doutor, a gente ouve músicas tipo, legalize já, legalize já, o que o senhor acha? Legaliza ou não? Bom, primeiro que esse negócio de legalizar o uso de droga é muito perigoso, né? Isso, de fato, no meu ver, é uma propaganda enganosa, né? Muitas canções, muitos meios de comunicação, muitos programas de juventude, fazendo, ah, vamos legalizar, porque é natural, não faz mal. Bom, o que faz mal, a matéria aí mostrou, né? Que provoca dependência também, não é? Agora, legalizar, a troco do quê? Nós estamos diante de uma atitude que, além de provocar um dano individual, né? Pra pessoa, ela provoca um dano social, provoca um dano familiar, né? E quem vai pagar a conta desse dano, né? Então, um certo tipo de apologia à legalização da maconha, outras drogas leves, etc. Isso, no meu entender, é muito perigoso e acho que a gente não tem que ir por esse caminho, não. Acho que outros países que entraram por essa via não resolveram o seu problema de criminalidade, não resolveram as situações que eles acreditavam que iam resolver e o custo social disso é muito grande. Então, mas vendo o vídeo que a gente viu, né? A maioria, e hoje, uma grande maioria brasileira e também fora do país, não, se legalizar diminui o tráfico. Acontece isso ou não? Não, é ilusão, porque o que acontece? É a lei da oferta e da procura. Hoje, é difícil o acesso à droga e, por ser também difícil, o custo da droga acaba chegando alto para o consumidor. Isso, em alguns casos, pode até inibir a pessoa de adquirir, de chegar a fazer o primeiro uso da droga, etc. Ou até de construir drogas mais pesadas. Agora, se você legaliza, você abre as portas de um mercado que vai gerar uma receita, mas você vai facilitar o acesso à droga. Com isso, a tendência é que mais pessoas passem a usar drogas. É o exemplo do álcool. Claro. O álcool, o tabaco, que é legalizado e nem por isso as pessoas deixam de usar. Veja só. Quer dizer, é o contrário. Quantas pessoas hoje enfrentam dificuldade em razão do alcoolismo? Exatamente porque é uma droga de fácil acesso. E não é só adulto. Crianças e adolescentes hoje já estão entrando nessas vias de alcoolismo exatamente porque têm um acesso muito fácil. Legal. Mauricião, legaliza ou não? O que você acha? Você que já viveu isso e hoje trabalha. Então, eu queria complementar um pouco o que o doutor Alexandre está falando. Porque, assim, eles usam muito a palavra legalizar para descriminalizar. Mas ela já é descriminalizada. A lei 11.343, no artigo 28, diz que o usuário, entendeu? Ele não vai sofrer nenhum tipo de crime. Ele não está fazendo nenhum crime, cometendo um crime e não tem pena nem nada disso. Então, ela já é descriminalizada. Na verdade, eles estão tentando transformá-la em droga lícita. E a pergunta é a seguinte, por que o álcool, o tabaco e os remédios somados, benzodiazepine, conciolíticos, anfetaminas, por que eles são as três drogas mais utilizadas e de maior problema de saúde pública no mundo? No mundo. Porque são legais, entendeu? Você legaliza, você disponibiliza no mercado. Aumenta o consumo, aumenta o consumo, aumenta os problemas decorrentes. Então, não vai resolver. E o tráfico, a pirataria já existe de qualquer coisa. Entendeu? As pessoas fazem esse tipo de comércio. Mas, por exemplo, se o governo libera a maconha, galera, o cara que está colocando pedra na maconha, fazendo o mesclado, isso seria um genérico? O que seria isso? Ou estaria ainda na lei? O cara, não, liberou a maconha, mas aí a maioria já começa a pôr pedra, põe um monte de coisa lá. Abre espaço para esse tipo de coisa. É, então, porque não tem jeito. Abre espaço para isso. Agora, é interessante notar o seguinte. Hoje, a maconha, como o Maurício falou, não tem uma pena de prisão. Então, o usuário não vai preso porque ele é usuário. Diferente do traficante que tem lá de 5 a 15 anos de cana, se ele está traficando. Agora, o que acontece? O artigo 28 da lei de antitóxicos diz que ele pode sofrer algumas sanções, não de prisão, mas de cunho educacional, uma advertência verbal quanto aos malefícios do uso da maconha e, eventualmente, uma prestação de serviço à comunidade. É uma espécie de pena, entre aspas, não de prisão, mas uma sanção visando a um tratamento. Hoje, já se fala, inclusive, da justiça terapêutica. Certo, mas quando sabe que o cara é um traficante ou é um laranja? O juiz, quando se vê diante de um caso em que a pessoa foi presa com uma quantidade de droga, maconha, vamos usar o exemplo da maconha, ele vai analisar vários aspectos daquela situação. Primeiro, a quantidade que ele tinha em mãos, que ele estava aportando. A lei não traz uma quantidade específica. Tantas gramas é tráfico, tantas gramas é uso. Ela traz lá, usuário, é uma categoria, traficante é outra. Agora, a quantidade, é grande ou é pequena? Em quais circunstâncias ele foi pego com essa quantidade? Onde ele estava? Como é que a polícia agiu nesse caso? Ele tem histórico de passagem na polícia? Então, ele vai analisar todas as circunstâncias para ele poder verificar se, naquele caso específico, se trata de um usuário ou se trata de um traficante. Legal. Eu queria falar para você, que está em casa. Em julho, viajei para o Paraguai. Fui para Foz do Iguaçu com a minha esposa. Fui passear no Paraguai. Aí, entrando lá, já vi uma droga de frente. Tinha uma lojinha com uma camisa do Corinthians pendurada assim. Enfim, os caras vêm de droga. Não, mas não é. Eu falo um negócio, o cigarro já foi proibido uma época. Liberou. Então, mesmo sendo liberado, vendendo em boteco, supermercado, vendendo em qualquer lugar, banca de jornal, posto de gasolina, muitas pessoas lá no Paraguai comprando cigarro sem imposto, falso, enfim. Então, por exemplo, mesmo liberando, quer dizer, não resolveu o problema. Não está recolhendo imposto, se é esse o que estão visando. Não recolhe imposto e a galera desvia ainda. Não tem jeito. Exatamente. E o custo depois, social? Porque mesmo que você recolha imposto disso, depois para você poder investir em saúde para tratar os viciados, isso vai ser um custo social muito grande. Então, não adianta dizer que vou arrecadar impostos com a venda legalizada. Você vai arrecadar e vai gastar 10 vezes mais com a saúde pública. Com certeza. Você, meu irmão, minha irmã que está aí, estamos aqui ao vivo, TV Século XXI, Point XXI, oficina, falando hoje sobre maconha, é droga sim, é, fi. Então, você que gosta de uma marola aí, fi, cuidado, fi, porque agora pode estar até legal, até, mas lá na frente, cara, vai lesar o cérebro. Você pode até ficar impotente, é, faz muita coisa na saúde, muita coisa na área sexual. Então, cuidado, cara, se cuida, vai viver uma vida nova. Faremos um breve intervalo, fica ligado, porque o bloco que vem você vai ver alguém que chama o seu nóia, é drogado, é louco, é maluco. E hoje é um transformado em Deus, porque dá jeito sim. Então, fica ligado. Já, já estaremos de volta ao vivo. Liga pra cá, 1938719620. Liga, dá o seu recado. A gente vai ler no final aqui o seu nome, o seu pedido de oração. Já, já estaremos de volta. Point XXI, oficina. Valeu, galera! Tchau, tchau!